Deixa eu aproveitar essa deixa que o baby boom foi solto aqui no YouTube, gente. Meu Deus, o anjo da fertilidade, esse, acho que Deus falou bem assim, esse ano você ficou caquinha aqui, hein? Então acho que você vai descer lá, bora lá fazer uma graça e tal. Gente, que legal, né? Que maravilha. Eu fiquei muito feliz, principalmente com as duas pessoas que eu acompanho muito, que é a Camila Cabral e a Tassi, maravilhosas. Meu Deus do céu, eu chorei confiosamente como se eu fosse irmã da Tassi quando eu descobri que ela tava grávida. Sério, assim, que me segue nos stories, viu? Mas eu estou simplesmente aproveitando essa deixa pra falar com vocês sobre um assunto muito legal. Cobrança de filhos. Quem não tem ou não ouviu falar sobre aquela mulher que passa por uma cobrança danada de filho? Da sogra enchendo o saco, da cunhada enchendo o saco, da amiga enchendo a paciência, do povo na internet enchendo a paciência. Quando você tá solteira, a cobrança é pra você arrumar um namorado. Aí você namora, aí começa a cobrar pra você casar. Aí você casa, começa a cobrar pra você ter filho. E se você tiver um, começa a cobrar cadê o outro? Aí entra no quesito que Manuzinha adora cutucar. Até que ponto isso é saudável pra você e pro casal ou pra mulher que você está cobrando? Eu não sei se vocês se lembram, mas Manuzinha tá aqui pra fazer o serviço do tic-tac pra você. A gravidez pode não ser uma coisa tão natural, pode não fluir de maneira tão natural assim pra alguns casais. Às vezes não é simplesmente parar a prevenção e bum, ficou grávida. Não é assim. Nem sempre é da forma que nós sonhamos. Nem sempre é da forma que aquela pessoa que você tá cobrando aí tava sonhando também. E aí entra a chave do negócio. Você já parou pra pensar que não depende só dela? Pior ainda se a tentativa de ter filho for uma coisa pública. E pública que eu digo não é só, tipo assim, eu chego na internet e falo que quero ter filho. Não. Às vezes você conta pra aquela sua vizinha, você conta pra sua mãe, você conta pra sua amiga, crendo que você tá falando só pra ela, que você tá expondo uma vontade que você tem. Sabe aquele desabafo que a gente faz de vez em quando? Poxa amiga, eu acho que tá na hora, sabe? Eu queria ser mãe. Ai, Paulo. A notícia se alastra, se espalha, e aí que o negócio tá feio. Começa a ser o assunto da reunião de amigos, começa a ser a pauta principal na reunião da família, e aí você vai atiçar uma coisa que você tá achando que você tá fazendo bem e tá ficando cada vez pior. A ansiedade. Porque quando a pessoa tem esse desejo e a cobrança começa a ser muito pior, gente, parece que o mundo conspira contra. É sério. Aquela sua vizinha que fica com Deus e o mundo fica grávida, aquela sua amiga que nem queria ter filho acaba ficando grávida, e você que tava doida querendo, que externou o seu desejo, não fica. Parece que o mundo gira contra você. Vou te dar uma diquinha. Você quer ajudar um casal que você gosta muito a ter filhos? Então, para de cobrar eles, que isso só acaba com o psicológico. E outra coisa muito importante, que na verdade foi até isso que me fez ter o start de me fazer o vídeo por vocês. Vocês já pararam pra pensar que tem muitos casais que simplesmente não podem ter filhos? Ou então não, que não querem, e que eles acabam por opção deles não externando isso, não contando isso pros quatro mundos. E principalmente pra aqueles que não podem, sabe? Porque muitas vezes tem muita vontade, queria muito ter filho. Eu já vi isso de perto, gente, sabe? E era triste. Eu tinha vontade de bater quando eu vi alguém enchendo o saco da pessoa perguntando cadê filho, sendo que eu sabia que a pessoa não podia ter filho, sabe? Eu sou uma pessoa muito good vibes, muito de boas. Vocês deixam o meu saco, que era aí no escopazinho, e eu tiro o sarro horrores disso com vocês. Eu acho que tá na hora também. Eu já falei pra vocês, já tem muito tempo que eu não tomo remédio. Mas, primeiro, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Eu sei que tem gente que não tira, que não é assim, que sofre calado, sofrendo, porque quer muito ter filho, não consegue, e tem um monte de gente enchendo a paciência. Fulana, ficou grávida. Você não vai ficar grávida, não? Já tá na hora. Tem gente que não leva isso legal, sabe? Na esportiva, que fica mal psicologicamente. Então, o meu primeiro recado vai pra você, a amiga querida do meu coração que está tentando. A pessoa que compartilhou esse vídeo com você quer deixar esse recado. Não se aflinja com as pessoas te cobrando tanto. Não deixe que a ansiedade atrapalhe o seu relacionamento, atrapalhe esse momento tão mágico que é quando você descobrir que você vai ficar grávida. Lembra que as pessoas podem até cobrar de você, mas só te aflinja aquilo que você permite. Fica de boa, tá bom? Vamos praticar o de boísmo? É, porque cabeça fresca é a melhor coisa pra fertilidade. Te garanto. E ó, lembre-se, tudo tem o seu tempo. Pode perguntar pra qualquer uma que já ficou grávida, e etc. Tudo tem a hora certa de acontecer. Acredita em mim. E se quiser também não acredita em mim. Mas acredita em Deus. Porque Deus não demora. Ele tem o tempo certo de fazer as coisas acontecerem. Enquanto isso, enquanto meu bebê não vem, enquanto o senhor não vem, vamos aproveitar a gravidez dos outros. Eee, melhor coisa, quando o bebê chora a gente faz o quê? Devolta a mãe. Eu fiz cocô? Devolta a mãe. Aí tá bonitinho, cheiroso. A gente pega e amassa. É assim, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo, tá? Compartilha o vídeo com os amigos, tá bom? Eu já deixei o recado aqui durante o vídeo. E me segue lá nas redes sociais. Beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Aí eu quero deixar um recado, tá? Eu estou com uma blusa, eu vou até ficar fichada, mas eu sou baiana. Porque eu estou morando em Espírito Santo e eu vi sacanito de onde eu estou. Mas eu quero deixar claro que eu sou baiana. Não estou traindo a minha parte. Baiana. Tchau.